Outra instituição de segurança que está se preparando para as eleições gerais de 2018 é a Polícia Judiciária Civil. Nós conversamos com o delegado regional, Dr. Rafael Scatolon, que falou dos procedimentos da Polícia Judiciária Civil na Regional de Pontes Lacerda. Todo o efetivo da Polícia Civil de Pontes Lacerda e também de todas as demais circunscritas que compõem a Regional de Pontes Lacerda serão empregados para trabalhar durante o período das eleições. No domingo, nas cidades em que não há, inclusive, delegado de polícia e equipe suficiente para atender a demanda para que as eleições ocorram com a maior segurança, no intuito de garantir ao eleitor um voto tranquilo e livre, serão destacados, inclusive, policiais da cidade de Cuiabá e de outros locais, no intuito de dar apoio ao efetivo que já existe na região de Pontes Lacerda. Com relação ao trabalho específico no dia, geralmente em outras eleições, era determinado um ponto para a concentração de possíveis pessoas detidas. Neste ano de 2018, será adotado que medidas? Sim, caso exista conduzidos em situação de crime e flagrante delito, eles serão autuados normalmente na delegacia de polícia. Todas as cidades, praticamente, existe delegacia, com exceção de Conquista do Oeste, Vale de São Domingos e Figueirópolis. Nesses locais onde não há a delegacia de polícia em prédio próprio, os servidores da Polícia Judiciária Civil, com o auxílio e a sessão de espaço realizado pela Polícia Militar, realizará os procedimentos de praxe e, assim, no decorrer, após a confecção do procedimento, o indivíduo será liberado, se for o caso de liberação, se não, aguardará a decisão judicial a respeito da ocorrência dele. Geralmente, em dia de eleição, o primeiro foco e o primeiro órgão a ser procurado, justamente, é o cartório eleitoral para eventuais denúncias. Mas, é claro que a polícia está pronta para eventuais situações. Sim, sem dúvida. Caso exista denúncia através do 197 da Polícia Civil ou de qualquer outro tipo de denúncia, os policiais estão prontos para averiguar a informação e, caso necessário, um pedido cautelar da autoridade policial, do delegado de polícia, irá fazê-lo e protocolar perante a Justiça Eleitoral para que seja o caso de deferimento do pedido. A recomendação da Polícia Civil aos eleitores? É que todos tenham uma eleição tranquila e a Polícia Judiciária Civil está à disposição do cidadão, dos eleitores, naquilo que precisarem, neste dia de domingo, no primeiro turno das eleições. Até mais. Tchau. Tchau.